Gente, boa tarde, prazer, meu nome é Cainan, de um site chamado Teen Comics, a gente fala de filmes, séries, né? Geralmente mais de Marvel DC e tal, mas a gente também abrange todo mundo geek. E, cara, a primeira pergunta que eu tenho pra vocês, sumariamente pro Wendel, você tá há bastante tempo na dublagem e você tá plenamente acostumado com alguns trabalhos que tem profissionais que não são da área. Eu quero saber de você se você acha que esse é o projeto que é perfeito pra quem não é dublador, porque, pra mim, me pareceu que eles têm muita afinidade com o linguajar, com o texto, até porque é bastante pedra pesada, é um linguajar bem escrachado e tal, então, sei lá, você acha que esse é o filme que você participou, que tem maior afinidade pras pessoas que não são dubladores? Eu acho que esse é o meu trabalho. É parecer que foi... Que foi fácil. Que foi simples, exato. Mas ele odiou nós. Não, mas é que... Ele odiou eles. Odiou nós. Esse filme, pro dublador, ele seria muito difícil. Pro dublador, sim. Porque é isso que... São muitas emoções e situações o tempo inteiro no extremo, diálogo um em cima do outro e humor. Então, é difícil de fazer. Aí, quando você pega alguém que não está acostumado a essa linguagem, ele se torna mais difícil. Então, qual que é o meu trabalho? É utilizar o que eles têm de melhor pra me dar e aí eu vou ajudando no sincronismo ou no tom pra conversa da liga. Então, acho que esse é o grande barato, assim, do meu trabalho. É não interferir exatamente do jeito que eu quero ou do jeito que eu acho. Mas o que eu posso tirar de melhor que ele pode me dar que vai funcionar. E aí, pro sincronismo, eu me viro. Aí eu tomo um jeito, a gente edita ou, enfim, corta aqui. Ou, às vezes, tem que fazer de novo. Mas eu acho que foi um dos trabalhos, talvez, ou o trabalho mais diferenciado, assim, que eu vi, assim, de resultado. De falar, caramba, chegamos no melhor lugar possível. Ah, legal, legal. Queria saber de vocês dois, como é que foi, tipo, a liberdade que vocês tiveram pra contexto e pra poder improvisar. Porque eu imagino que tinha algumas piadas que vocês tiveram que jogar do nada. Que nem, por exemplo, a piada do Neto e do Gambá. Não é possível que não foi você que fez essa piada. Pior que foi ele, né? Nem foi. Foi você? Ninguém botou fé em você ainda. A do Neto foi você, ou fui eu? Foi você, pô. Você tinha feito alguma coisa, ligado? Aí a gente ficou procurando, falei, porra, vamos arriscar, não sei o quê, porque... O Neto. Porque a gente não está falando do Neto, jogador. Ninguém sabe. É o nome Neto. O Neto de qualquer avô. A gente queria achar um nome que funcionasse, porque a tradução pura e simplesmente não tinha graça. E aí surgiu ali, na hora, um brainstorming. É, essa a gente não sabe de quem foi. Mas foi muito legal, cara. E dois São Paulinos, né? Trabalhando só podia sair, né? Fiquei feliz por isso. Tinha que sair essa zoada aí, né? Mas foi muito legal, assim, pegar um roteiro já muito foda pra fazer. Já é engraçado. E o Endo recebeu a gente muito bem ali também. Aquilo que ele falou de extrair o melhor da gente, né? A gente também acreditar que a gente estava sendo chamado ali por uma razão, né? Eu até comentei que eu dei um toque, que eu nunca tinha feito dublagem, né? A gente fez um teste antes, né? Que foi um teste meio valendo. Eu liguei pro Porchat, que já fez o Olaf, né? E tal, pro Marco Lucchi, que também dublou outro filme. Falei, e aí? O que eu faço? O cara, mano, vai lá e faz você. Porque se os caras te chamaram, é porque eles já acham que tem a ver o negócio. E aí, quando eu vi aquele cachorro, eu falei, mano, tem muito a ver comigo, eu vou pegar. Quando eu vi a cachorra da Bruna também, eu falei, Bruna, relaxa, que você pegou também. É parecido com você. É, mas porque eu não tenho contato nem do Luke, nem do Porchat, aí eu liguei pro Rabin. E eu passei a mesma dica que eles passaram. Passou, passou. Não precisava. É, porque eu queria muito passar, eu achei muito legal. E daí eu falei, caralho, Rabin. Porque quando eu fui fazer o teste, o Rabin já estava. Tanto que parte eu já via, você já tinha até dublado, né? Sim. Que eu achei muito engraçado, inclusive, depois eu fiquei com medo. Quando eu saí do estúdio, eu dei muita risada nas coisas que o Rabin tinha dublado. Eu falei, cara, será que o pessoal do estúdio achou que eu estava drogada? Eu ri muito. Eu ri muito, de um jeito exagerado. E o pessoal estava meio que, porque eles já tinham visto, e eles estavam no sério. E eu estava, meu Deus, o Rabin é muito engraçado. Um bom, olimpiados. E eles não riram tanto. Ah, e daí quando eu vi o Ventura, eu achei muito engraçado. E daí eu achei tudo muito engraçado. E a galera estava, tipo, acho que ela estava drogada. E daí eu fiquei, queria muito passar. E eu chamei o Rabin, ele falou, não, seja você e tal. Ele é maluco e surtar aqui nem você. Aí eu falei, ah, então é nóis e tal. Tomei o Rivotril e fiquei tranquilo. Eu passei as cenas para a Bruna ver exatamente por isso. Tipo, olha como é que está ficando. E aí ela passa assim. Sente mais confortável e tal. E aí, outra coisa, se esses idiotas conseguiram, você... É, tinha isso, de tipo, Bruna, olha, eles são super limitados. E conseguiram, você vai conseguir. Uhul, é nóis. Meu Deus. Foi nesse tom. Faz sentido. Bom, Bruna, especificamente para você. Eu acho que é seguro dizer que você é bem disruptiva. Você é uma comediante aí. Enfim, você majoritariamente está em um ambiente que é muito masculino. Sim. Tem sucesso. É, está na Netflix. Rica, rica, bonita. Tá. Enfim, rica, bonita, outras coisas. Não acredito que ele repetiu. Vou sempre fazer isso. Estou induzindo as pessoas a acreditar. São fatos. E agora você está estregando na dublagem. E eu quero te perguntar, até onde você pode chegar para ser uma artista ainda mais completa? Menino, parece uma ótima pergunta. Acho que até minha mãe faria essa pergunta. É engraçado porque eu sou muito apaixonada por stand-up. Mas eu também, até comentei isso numa entrevista, que nos Estados Unidos a galera aproveita muito o talento dos humoristas de stand-up para várias coisas. Para roteiro de filme, para roteiro de programa, como ator de série, como ator de filme, principais em sitcom tal. Então eu acho que a gente tem muito sim para crescer. Eu acho que o stand-up ainda no Brasil, apesar de a gente ter números impressionantes, eu acho que ele tem muito para crescer. O Brasil é muito grande. E eu acho que a gente tem sim como mostrar trabalho em outros lugares. Tanto agora, numa dublagem, acho que tem como a gente sim atuar em comédia. Tem sim como a gente escrever comédia para cinema, para série, para TV. Então, a comédia é uma coisa muito rica. Eu acredito muito na comédia. E eu acho que tudo que você agrega à comédia, ganha muito valor. Pode ser uma publicidade, pode ser entretenimento. entretenimento, tudo quando você coloca comédia. Pô, é difícil até falar, porque eu sou muito apaixonada por isso. Para mim, eu acho que fica muito melhor. Uma propaganda é muito legal. Agora, uma propaganda engraçada, porra do caralho. Então, eu acho que a comédia tem muito para crescer. E a gente está vivendo nessa fase, talvez a minha geração até não consiga crescer tanto, quanto o lote que eu estou capinando, sabe? Que a gente está capinando para a próxima geração de comediante conseguir aproveitar com mais plenitude tudo que tem para oferecer do entretenimento mesmo. Falou, falou bonito. Ela é. É a Xuxa do stand-up. Eu só preciso de uma Marlene Matos. Sabe igual, né? Que você é uma Marlene Matos? Mas ele não me trancou no hotel. Saca? Ainda bem. Gente, o tempo acabou, então, obrigado. 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 Gente, polícia! Ah, e o que a gente fez? Relaxa, mano, eu vou falar com ele. Olá, senhor policial, nenhum... Todo mundo fecha o focinho.